80 anos da CLT, hoje começamos aqui na nossa escola superior de advocacia, uma série em comemoração a essa obra, a nossa lei, a nossa lei social, a nossa salvaguarda social, que é a consolidação das leis do trabalho. E para a abertura desse momento tão importante, desse momento, desse registro histórico, nós temos conosco o professor João Cândido Portinari, filho do pintor Cândido Portinari, que trará através das suas memórias, da sua história, das suas obras, do seu olhar humano, uma abordagem do que são as relações de trabalho no Brasil. Obviamente, nós estamos aqui com um público muito dos mais seletos da comunidade jurídica, com juízes do trabalho, temos aqui a doutora Fale, a doutora Lorena, também da nossa escola judicial, todo o conselho da OAB, a diretoria da CAASP, estimada Vilma, nossas conselheiras todas, através da Débora e da Alcenil, cumprimento a todas que aqui estão. E também o nosso professor doutor Paulo, que está aqui muito bem representando o nosso professor e desembargador do trabalho, Jorge Sotomaior, e a nossa professora Sônia, que é também, traz um trabalho muito emblemático aqui na nossa escola superior de advocacia, no que diz respeito à propriedade intelectual, ela que tem um público muito importante e que também entrelaça os seus conteúdos com esse mundo dos direitos humanos e do direito do trabalho. Primeiro, eu quero agradecer ao professor João Cândido Portinari por estar aqui conosco, graçasamente, imediatamente atendendo o nosso convite, ele que por diversas vezes esteve aqui na Escola Superior de Advocacia, é um apoiador de todas as horas, então, precisamos fazer esse revisto, professor, da sua generosidade por estar aqui conosco, também com a sua esposa, que também é advogada, a doutora Maria, muito obrigada, viu, por estar aqui nos prestigiando. E, antes de iniciarmos, teremos um vídeo para que entendam que Cândido Portinari, esse humanista, esse socialista, traz, através das suas obras, muito do que nós discutimos no direito do trabalho, não é, professor Paulo? Combate ao trabalho infantil, as questões de trabalho infantil, as questões de acidentes de trabalho, de doenças ocupacionais, as questões migratórias, daqueles trabalhadores que têm a unidade familiar fragilizada e têm que vir para outros contextos, outros ambientes de trabalho. Cândido Portinari já há muito retratava toda essa realidade, esses Brasis, através de sua obra. Então, vamos dar um pequeno início, um início rápido, com um vídeo, para depois, ao escutarmos e conversarmos, temos esse bate-pola com o professor João Cândido. A Mão A Mão A Mão Infinita, A Mão de Olhos Azuis, de Cândido Portinari Qual é a explicação para esse mistério, né? De um menino que nasce no meio de um cafezal, na terra roxa perdida, lá no interior de São Paulo, e como é que eles se tornam um grande pintor. É você ter uma família, principalmente o meu avô, o seu Batista, pai dele, né? De ter essa compreensão, de permitir que um menino, né? Absolutamente, tinha 15 anos, vá para o Rio de Janeiro, sozinho, pegue um trem, sem dinheiro, sem nada, para correr atrás do sonho dele. Gosto muito de pintar trabalhadores. Nasci entre eles. Sempre quis representá-los em minhas telas. Impressionavam-me os pés dos trabalhadores nas fazendas de café. Pés disformes. Pés que podiam contar uma história. Pés sofridos com muitos e muitos quilômetros de marcha. Pés que só os santos têm. Sobre a terra, difícil distingui-los. Os pés e a terra tinham a mesma moldagem variada. Pés que inspiram piedade e respeito. Eu cheguei a perguntar para minha mãe assim, ô mãe, por que o pai não trabalha, né? Ela disse, como não trabalha? Eu falei, ele fica aí pintando o dia inteiro. Então, eu não tinha realmente noção. Depois, com o tempo, eu tive que me dedicar completamente à matemática, eu estava no exterior, então também não me ocupava muito do que ele representava para o Brasil, para o mundo, nas artes. Eu estava ligado em outra sintonia, numa outra estação. Só quando eu fiz 40 anos, foi no dia dos pais de 40 anos, que eu caíu a ficha de quem era aquele homem, do que ele representava, e de que havia uma necessidade urgente de me dedicar à memória dele, de resgatar a memória dele, que estava se perdendo. Os companheiros dele estavam morrendo. Toda essa memória viva ia desaparecer muito em breve. Se eu não me ocupasse disso, nós íamos perder coisas muito preciosas para a nossa história. E aí, então, comecei o projeto Cortinari. Mas aí, já plenamente consciente de quem era esse pintor, quem era essa pessoa, quem era esse brasileiro. Quando fiz os afrestos do Ministério da Educação, queria que eu fizesse a história do Brasil. Foi impossível. Então, tive de dizer, a minha pintura é pintura de camponês. Se querem meus camponeses, bem. Se não, chamem outro pintor. Na minha obra só dá camponês. Mesmo quando eu faço outra coisa, sai camponês. Meus pais eram camponeses pobres. Não posso me esquecer deles. A arte é o espelho da pátria. O país que não preserva os seus valores artísticos jamais verá a imagem da sua própria alma. Eu acho que isso está ligado com a alma da gente. Com a necessidade espiritual, estética que nós temos. De harmonia. Uma série de necessidades que fazem parte do repertório mais elevado do ser humano. Eu acho que se você me perguntasse assim, diga em uma única palavra o que foi Portinari. Eu diria isso, amor. Ele fala assim, o homem merece uma existência mais digna. A minha arma é a pintura. Muito bem. Acho que isso já é um entróito bastante significativo aqui para nós, não é, Paulo? Sabe que eu dou uma palestra sobre combate ao trabalho infantil, que eu sempre inicio com as obras de Cândido Portinari, porque ele, em uma determinada fase, pinta as suas lembranças e as suas memórias de criança. E certa feita perguntaram, por que o senhor pinta tanto menino com gangorra e balanços? E ele disse, para vê-los no ar, feito anjos. E é exatamente aí que as nossas crianças devem estar, e não no trabalho infantil. Paulo, o seu gancho para o início da nossa palestra aqui com o nosso João Cândido. Muito obrigado, Sara. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de todos e todas. Para mim é uma grande honra estar aqui. O professor João Cândido é uma figura muito especial aqui do nosso país, na preservação da cultura e na construção da identidade brasileira. É com muita alegria que eu recebi esse convite. Muito obrigado, professora Sara. Queria perguntar um pouco sobre o projeto, né? O projeto Portinari, que o professor dedicou tantos anos da vida e tem dado tantos frutos, num país que a gente tem dificuldade de lidar com a memória, né? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um agradecimento. Eu fiquei muito emocionado, não sei quem fez, mas gostaria de parabenizar quem fez, porque foi feito com muito sentimento, muita alma. Então, eu queria dizer que eu me sinto muito honrado e feliz de estar aqui com vocês. Agradeço de coração a presença de vocês, né? E depois desse vídeo, eu não sei nem o que falar, né? Porque vocês fizeram aqui uma edição que foi no cerne da questão, né? Então, mas, voltando à pergunta do professor Paulo, o projeto Portinari começou há 44 anos atrás, como nós vimos aqui, não é? E ele começou, na verdade, houve muitos fatores. Vocês têm que lembrar como estava o Brasil em 1979. Nós estávamos ainda em ditadura militar, começando uma abertura, não é? Mas ainda em ditadura militar. Eu tinha passado 10 anos no exterior, né? E estava com uma saudade enorme do Brasil, não sabendo como voltar, até que recebi o convite da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro para regressar e ajudar a fundar o Departamento de Matemática. Eu fui um dos fundadores do departamento, um dos primeiros diretores, e lá fiquei 13 anos antes de começar o projeto Portinari. Mas o Brasil que eu encontrei ao voltar desses 10 anos não era o Brasil que eu tinha deixado atrás. Era um Brasil sombrio, pesado, diferente, né? E aquilo começou a me dar uma angústia. E eu acho que essa angústia era compartilhada com muitos setores da sociedade brasileira que foram, aquilo foi se potencializando, né? E, de repente, aquilo eclodiu num grande movimento que você encontrava no cinema, por exemplo, né? O Silvio Tendler fazendo os anos JK, Jango, né? O Arthur Moreira Lima tocando o Chorinho, Pixinguinha, no Municipal. Os jovens deixando a guitarra elétrica e pegando um cavaquinho, um badulim. Eu senti essa força toda brotando. E, nesse momento, eu encontro aí, estou falando de 1977, dois anos antes, o Antônio Carlado, grande jornalista, escritor, biógrafo de Portinari, ele tinha feito uma declaração que, ao mesmo tempo, era uma denúncia, né? Ele dizia assim, Segregado em coleções particulares, em salas de bancos, Candinho se vai tornando invisível. Vai continuar desmembrado o nosso pintor, como o Tiradentes, que pintou? Ele fez esse paralelo com o painel Tiradentes, que está no Memorial da América Latina, né? Tiradentes enforcado, esquartejado, e as partes do seu corpo colocadas numa estrada de 300 quilômetros na Minas Gerais, né? E aquilo me tocou muito, né? E eu senti que me cabia fazer alguma coisa, como eu disse aqui. E eu não pensava que eu fosse largar a matemática, mas o projeto foi me engolindo de tal maneira que, realmente, eu acabei por me dedicar de corpo e alma a esse trabalho. E o início foi um início difícil, porque vocês vão imaginar que nós não tínhamos, assim, informações sobre o paradeiro da maioria das obras. Nós encontramos obras na Tchecoslováquia, na Finlândia, no Canadá, na África do Sul, em Israel também encontramos, nós estávamos falando, né? No Haiti encontramos obras. Então, foi um trabalho de formiguinha que durou uns 25 anos. Ao cabo desses 25 anos, a gente teve a felicidade de publicar o catálogo Resonê da obra completa de Portinari, cinco volumes, né? Eu não imaginava que estivesse vivo para isso, né? Porque os catálogos Resonês, em geral, podem durar 25, 30, 40, 50 anos, né? E é comum que uma equipe toda morra e venha uma outra equipe continuar com aquele trabalho. Nós tivemos a bênção de assistir a publicação do catálogo Resonê e saber que foi o primeiro catálogo Resonê de obra completa de um artista ao sul do Equador, não somente na América Latina. E vocês vão imaginar, por exemplo, o México, né? Que é um país que tem paixão pela pintura, pelos seus pintores. Nem Tamaio, nem Orozco, nem Siqueiros, nem Rivera, nem Frida Kahlo tinham catálogo Resonês naquela época. O nosso foi realmente o primeiro, né? E a alegria também de ver que o governo brasileiro, a presidência da República, adotou o nosso catálogo Resonê como um presente de Estado. Então, na época, era o presidente Lula, né? Ele tem várias fotos dele oferecendo para a rainha da Inglaterra, para o Papa Bento XVI, para o primeiro-ministro do Japão, para a secretária de Estado, Condoleza Rice, né? Aquilo continuou no seguinte, com a presidenta Dilma, continuou essa tradição de oferecer o catálogo, né? Mas aí surgiu uma questão para nós, né? Nós tínhamos terminado esse trabalho minucioso de formiguinha, de cruzar as informações. Só para vocês terem uma ideia, a gente tinha levantado cerca de 5 mil obras e 30 mil documentos. Então, o trabalho, isso é exigido pelo catálogo Resonê, para que ele possa merecer o nome de Resonê, né? O cruzamento entre obras e documentos, entre obras e obras, porque, às vezes, uma obra é um estudo para uma outra obra, ou é uma maquete para uma outra obra. Então, tem toda uma rede de relacionamentos das obras, documentos com documentos, e o catálogo Resonê. Só para falar muito rapidamente por que pode demorar tantos anos assim, você tem primeiro que colocar, por ordem cronológica, toda a produção do artista. E, no nosso caso, o Portinari tinha deixado de datar metade da produção dele. Então, nós tínhamos 2.500 obras sem data. Nós tivemos que pesquisar uma a uma com a massa documental, né? com os 30 mil documentos para encontrar as informações. O que caracteriza uma das coisas mais importantes do catálogo Resonê é que você tem uma reprodução da obra, mas, ao lado, tem um verbete. Esse verbete é a chave do catálogo Resonê. O que é esse verbete? É o seguinte, se esta obra estiver citada numa carta que Portinari trocou com o Manuel Bandeira, por exemplo, a referência a esta carta tem que estar ali no verbete. senão não é Resonê. Tem muitos livros de arte por aí que se dizem Resonês e não são, porque falta esse trabalho que é extenuante, que é minucioso, que pode durar décadas, né, de você poder fazer esses cruzamentos. Mas aí, quando terminou isso, os amigos chegaram para mim e disseram assim, João, agora você pode pôr o pijama e ir para casa. Acabou. Eu dizia, não, agora é que vai começar. Agora que a gente tem esses conteúdos estruturados assim, isso tem que ser colocado a serviço de uma causa, de uma missão. E ficou imediatamente claro para nós que essa causa e essa missão eram as crianças e os jovens. Por que isso? Tem uma coisa sutil aí. Se você colocar uma obra de Kandinsky, por exemplo, uma obra Strata, ao lado de uma obra de Portinari, eu já fiz isso em escola, e perguntar para as crianças assim, qual é a diferença que vocês notam aqui? Não estou falando de qualidade, é claro que Kandinsky é um imenso pintor, mas o que vocês reparam? E as crianças imediatamente dizem, é que ali no Portinari tem mensagem, então tem valores. Quer dizer, o Portinari lutou a vida toda por esses valores, e esses valores estão presentes na obra dele, nos poemas dele, nos escritos, nas conferências, em tudo. Quais são esses valores? Justiça social, fraternidade, solidariedade, luta pela paz, o repúdio a qualquer forma de violência, o respeito ao sagrado da vida. Então, se você pensar bem nesse mundo tão convulsionado que nós vivemos, em toda parte, o que você mais gostaria de passar para os seus filhos, para os seus netos? São esses valores. São esses valores que vão dar a eles a possibilidade de refletir criticamente sobre o Brasil onde eles vivem, sobre o mundo, sobre a vida, sobre o espírito, sobre tudo. Se eles não estiverem equipados para isso, isso não será possível. E a felicidade nisso, eu constatei pessoalmente, é que a criança tem uma percepção extraordinária para as imagens. Eu vi criança reparando alguma coisa numa obra que eu não tinha reparado. Vou citar um pequeno exemplo. Eu tenho uma palestra em uma escola e, no final, a professora disse assim, o que vocês mais gostaram aí no Portinari? Aí uma garotinha que devia ter uns oito anos levantou o dedinho e falou assim, o que mais me impressionou, o Portinari, é que no tempo dele, as crianças brincavam à noite. Porque você via brincadeiras de crianças com o Cruzeiro do Sul, com as Três Marias no céu. E aí eu fiquei assim, estressindo. Eu falei, puxa, ela está fazendo uma observação profunda, sociológica. Ela está falando sobre a violência, está falando sobre a televisão, está falando sobre os dedinhos. Quando a criança brincava, não. Acabava de jantar, ia para o lar, brincava com as outras crianças. Então, você veja, então junta a aptidão que a criança tem para receber esses valores através dessas imagens, desses textos, com o desejo que a gente tem de provocá-las a uma reflexão crítica sobre tudo que a cerca. Sobre a família, sobre os amigos, sobre a sociedade, sobre o mundo. E aí começou o educativo do projeto Portinari, que hoje a gente está completamente mergulhado. Hoje saiu uma matéria, inclusive, no RJTV, no Rio de Janeiro, falando de uma exposição, que, na verdade, é mais do que uma exposição, é uma ação educativa que a gente está fazendo num dos lugares mais conflagrados no Rio de Janeiro, que é a Cidade de Deus. É o local de milícias, perigosíssimo, inclusive. E essa matéria, você vê o deslumbramento das crianças. Nós fizemos uma formação de mediadores, de monitores da comunidade, são eles que falam com as crianças. Nós passamos para eles o conhecimento básico, assim. É uma coisa emocionante você ver a reação das crianças, né, ali. Então, eu recomendo, se vocês quiserem, Sara, eu posso mandar o link para essa matéria, saiu hoje no RJTV, porque é emocionante. Isso faz parte de um programa do nosso educativo chamado Portinari nas Quebradas, que já foi no Complexo do Alemão, já foi na Rocinha, já foi em Madureira, e agora está na Cidade de Deus e vai prosseguir, não só no Rio, mas aí nós vamos também passar além das fronteiras do Rio. Mas eu estou falando demais aqui, você, professor Paulo, por favor, continue. Obrigada, professor. E aqui também estamos com a nossa professora Sônia, que é da área de propriedade intelectual, mas é uma humanista, não é verdade? E aqui está engajada no mundo do direito do trabalho aqui nesse momento, ela sempre muito generosa, muito atenciosa de estar aqui. Nesse espectro, Sônia, o que te... Qual a pergunta que você pode lançar e que te vem à mente para o nosso professor? Bom, até antes disso, deixa eu até... Tem muita gente nos ouvindo, inclusive o público, eu agradeço pelo convite, por estar aqui. e para mim foi uma surpresa porque eu sou estrangeira nesse mundo do direito do trabalho, o meu mundo é o da propriedade intelectual, direito do entretenimento, e inclusive eu coordeno aqui, junto com a doutora Elizabeth Casnar, a pós-graduação em propriedade intelectual, direito do entretenimento, mídia e moda. Foi crescendo esse nome também, aumentando o escopo, e nós temos, eu acho que há pelo menos 15 anos que o professor João Cândido Portinari e a doutora Maria Edina Portinari, que é uma advogada especializada em direitos autorais, que foi sócia de um grande escritório e há muitos anos se dedica totalmente à assessoria, ao projeto Portinari. Então, eles fazem um workshop para os nossos alunos. Então, ele conta exatamente, emociona os alunos, tem muito aluno que sai chorando da aula, é muito lindo, estarão conosco no próximo semestre, com certeza. E aí, ele conta esse lado e ela mostra como é a assessoria jurídica de um projeto como esse. Então, os alunos têm essa oportunidade de conhecer um pouco mais da arte e desse pintor maravilhoso e desse trabalho lindo e de como o direito pode ajudar. Eu não sei se eu vou fugir um pouquinho, mas ele tem uma coisa tão bonita que foi feita, eu tive a oportunidade de participar, que, de certa forma, tem uma ligação também, que é a restauração dos painéis Guerra e Passos. Ah, aquilo foi... Que foi uma coisa muito linda, maravilhosa, que eu tive a oportunidade de estar perto. Não sei se tem muito a ver com o trabalho, mas tem até a ver com tudo, né? Claro que tem, com certeza. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre aquilo que eu conheci. Talvez eu vou contar pelo início, né? O início está... Lá em 1956, quando eu tinha 17 anos, os painéis Guerra e Paz foram um presente do Brasil à Organização das Nações Unidas para decorar a nova sede em Nova Iorque, né? E houve um grande clamor no Brasil, entre os artistas, os intelectuais, a sociedade em geral, para que fosse dada uma chance ao público brasileiro de ver Guerra e Paz antes que fossem embarcados para os Estados Unidos. Então, o presidente, na época, era Juscelino Kubitschek. Ele conseguiu que os painéis fossem inaugurados no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E foi uma noite que eu não vou esquecer nunca, né? Eu, com 17 anos, ali, ao lado de Carlos Drummond de Andrade, o Drummond fez uma crônica belíssima sobre aquela noite, né? E, no dia seguinte, um dos jornais importantes do Rio de Janeiro, que era o Correio da Manhã, publicou uma matéria que tinha manchete assim, agora, eles irão definitivamente para a ONU. Quem quiser vê-los, que vá a Nova Iorque. E aquilo ficou entalado aqui na minha garganta anos, porque quantos brasileiros podem ir a Nova Iorque, né? Eu sempre sonhei em trazer Guerra e Paz para o Brasil, mas eu sempre achei que era um sonho impossível, eu não conseguiria nunca realizar esse sonho. E aí, passaram-se muitos anos, e 50 anos depois, no cinquentenário da instalação dos painéis da ONU, eu fui na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Vocês sabem que sempre cabe ao Brasil o discurso inaugural, né? E eu fiquei muito emocionado porque eu não esperava, porque os primeiros 49 discursos antes desse quinquagésimo que eu estava esperando ainda, né? Nenhum deles citava a Guerra e Paz. É uma coisa que eu fiquei assim estarrecido, né? Aqueles gigantes ali na porta da entrada da Assembleia Geral estão colocados frente a frente, né? No grande hall de entrada da Assembleia Geral. Aí eu fui olhar, o Itamaraty publicou um livro com todos esses discursos. Eu fui lendo um por um, os 49, né? O primeiro, inclusive, eu fiquei mais chocado ainda porque quem pronunciou foi Oswaldo Aranha, que era o chanceler brasileiro, amigo de meu pai, retratado por meu pai, né? Não tocou no assunto. Mas, depois, a gente olhando um pouco com a perspectiva, é só lembrar que nós estamos falando de 57, né? Era Guerra Fria, Macartismo, Portinari era um homem de esquerda, embora a ONU seja um organismo internacional, está nos Estados Unidos, né? Bom, resumindo a coisa, não citaram porque talvez fosse complicado naquele momento fazer uma citação desse tipo. Mas, a coisa permaneceu, acho que por inércia, né? Porque depois isso acabou, essa coisa da Guerra Fria, mas continuaram não citaram. Então, esse momento, né? E do 59, em 2007, eu fui convidado pelo próprio presidente Lula. Eu fui, inclusive, no avião dele, no avião presidencial. Fui ao lado desse general, agora, né? O Gonçalves Dias estava ao meu lado. Ele abriu o palito assim, tinha um revólver nesse tamanho. Falei, puxa aqui. Aí, chegando lá, eu estou esperando aqui e o presidente Lula termina o discurso de abertura com uma citação belíssima. Eu vou mandar o que tem a gravação para vocês, né? Em que ele fala que o Guerra e Paz é a própria essência da missão das Nações Unidas, transformar guerra em paz, né? Afastar os conflitos armados, né? Ele fala... É um pronunciamento, assim, lapidar, né? E aí, aconteceu um milagre. Eu, nesse mesmo momento, eu tomo conhecimento que a ONU ia passar por uma reforma profunda, radical das suas instalações e que as obras de arte teriam que ser retiradas de lá. Aí, eu falei, ó, caiu a ficha que aquilo que eu estava sonhando todos esses anos, quem sabe, eu poderia conseguir, né? Aí, voltando ao Brasil, eu falei com o ministro Sérgio Rezende, que era meu colega da área de ciência e tecnologia. Hoje, era ministro de ciência e tecnologia do governo Lula, né? Ele, por sua vez, falou com o chanceler Celso Amorim e o Celso Amorim, então, pediu à ONU se ela poderia emprestar os painéis. Imagina você retirar aqueles dois gigantes. Pesa duas toneladas. Nossa, eu não... É uma coisa... Então, tem uma logística também, para você poder fazer a retirada, você poder empalar, você poder transportar, depois você montar novamente, né? Então, a gente teve que dominar essa logística, né? E aí, uma das exigências, a única exigência que a ONU fez foi que a gente restaurasse o Guerra e Paz aqui no Brasil. O que é que nós fizemos, então? Nós montamos uma oficina de restauro no Palácio Gustavo Capanema, que é onde Portinari... É o prédio do antigo Ministério da Educação e Saúde, que é um marco, né? Na arte moderna, na arquitetura brasileira, onde Portinari tinha deixado obras importantíssimas, que eram os ciclos econômicos brasileiros, que eu vi alguns aqui, que eram os trabalhadores. Era o algodão, a cana-de-açúcar, o ferro, a carnaúba, o café, o fumo, a erva mate, né? Aqueles todos os ciclos econômicos. Eram 14 afrentes que estavam lá. Então, nós pegamos o primeiro andar todo e fizemos uma oficina de restauro aberta ao público. Então, nós recebíamos escolas, as crianças, nós montamos os estandes, assim, onde você mostrava para as crianças como é que se restaura uma grande obra de arte. Como é que é o pigmento? Como é que é o suporte? Como é que as coisas interagem? Quais são os métodos modernos? Infravermelho, ultravioleta, tudo aquilo ali foi uma coisa, foi uma festa. Quatro meses recebendo escolas de todo o Brasil. Crianças de todas as idades, público em geral, né? Tinha não só crianças, né? E Sônia esteve lá, né? Você presenciou isso, né? No Rio, não. Aqui em São Paulo. Ah, mas aqui já tinha sido feito o restauro. Quer dizer, você está se referindo ao Memorial da América Latina. Sim, o Memorial da América Latina. Então, isso foi o segundo momento, um momento extraordinário, né? Em que a gente trouxe os painéis aqui para São Paulo. E aí, nós acrescentamos aos painéis cerca de uns 40 ou 50 estudos preparatórios. Porque Portinari passou quatro anos fazendo estudos preparatórios antes de pintar os painéis. Ele pintou os painéis em nove meses. Tanto que o Bianco, que era o auxiliar dele, que era uma pessoa que tinha um bom ouro incrível, disse assim, poxa, nós parimos dois filhos de 14 metros de altura. Nove meses. E aqui foi uma coisa deslumbrante, porque além dos painéis, você podia olhar o percurso que Portinari fez para chegar aos painéis. Estudos com todas as técnicas, com todas as dimensões. Aí tinha uma linha do tempo de Portinari contando da vida dele. Aí foi uma exposição realmente deslumbrante. Eu me lembro que tinha filas intermináveis, de dia, de noite, inclusive. As pessoas não queriam ir embora. Foi uma coisa... Eu fiquei assim com o coração apertado quando teve que desmontar aquilo. Professor, nós sabemos aqui que o nosso grande artista se foi até, pelo que podemos considerar, que é uma doença do trabalho, pela contaminação com as tintas. Quer dizer, o seu trabalho falou mais alto até do que a sua própria saúde, o seu amor pela arte e tudo mais. Mas, num outro patamar, ainda nesse Brasil de 2023, nós temos trabalhadores morrendo por intoxicação de metais pesados, por intoxicação de mercúrio, por exemplo, que já é proibido em todo o mundo, mas aqui no Brasil continua, principalmente na região de Goiás e tal, e tem aí aqueles que incensam, inclusive do ponto de vista político, a mantença do trabalho em condições absolutamente indignas. Portinari retratou os migrantes, Portinari olhava para os pés dos trabalhadores, todos os ciclos de café, o que pensava Portinari do ponto de vista dos direitos humanos em relação às relações de trabalho, em relação ao povo, ele que foi senador, não é verdade? Não chegou a ser. Não chegou a ser? Não, eu posso falar. Por favor. Então, ele se candidatou duas vezes, em 1945 a deputado federal e em 1947 a senador. Ele estava ganhando disparado, o rival dele era o Roberto Simonsen. E aí, houve uma recontagem de votos e essa recontagem de votos fez com que o Roberto Simonsen ganhasse. Tanto que meu pai ficou com o apelido de senador furtado durante muitos anos. Eu me lembro de uma coisa que me emocionou muito. Foi um repórter que chegou para ele e disse assim, o senhor ficou chateado de não ter sido eleito? A resposta dele, não, meu filho. Na vida, cada um de nós tem uma tarefa. A minha é pintar. Isso aqui é uma coisa muito profunda. Agora, voltando à sua menção, Sara, sobre o envenenamento progressivo dele pelas tintas, quando ele estava no meio desses estudos para a Guerra e Paz, os médicos o proibiram de pintar. Porque o risco era o envenenamento pelo chumbo que era contido nas tintas e tinha outros pigmentos tóxicos também de cadmium, de arsênico. E ele se viu diante do maior dilema da vida dele. Quer dizer, em coerência com toda uma vida de militância por esses valores que nós anunciamos aqui, ele se vê diante da maior oportunidade da vida dele na ONU de passar sua mensagem de paz. Eu tenho certeza absoluta que ele sabia que aquilo poderia ser fatal. E nesse momento que eu falei do Guerra e Paz itinerando aqui conosco durante seis anos, o último momento foi quando nós devolvemos o Guerra e Paz à ONU e foi criada uma cerimônia espetáculo lá e eu fiquei muito emocionado porque quem fez o discurso inaugural foi o próprio secretário-geral da ONU, o Ban Ki-moon e ele fez, ele pediu um minuto de silêncio para Portinari, ficou um silêncio absoluto naquele auditório e ele fala assim, Portinari não viveu para ver sua obra-prima instalada. Realmente, Portinari morreu sem a emoção de ver Guerra e Paz instalado. não é uma questão do envenenamento. Eu acho que o Ban Ki-moon confundiu um pouco as coisas aí. Na verdade, foi porque ele não conseguiu entrar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos negaram o visto a ele. Não é bem negaram, mas você conhecendo quem era o homem, você vai entender. Eles pediram a ele o seguinte, nós só damos o visto se você declarar que não é comunista. E ele falou, então pode não dar o visto. então, não vou declarar nada. E não foi ver a sua obra máxima instalada. Ele declarou, inclusive, numa entrevista naquela ocasião, disse assim, eu julgo Guerra e Paz o mais importante trabalho que já realizei. Dedico-vos à humanidade. Está lá na agência Reuters nessa entrevista. Que fantástico. Que orgulho, que honra mesmo termos esse brasileiro, não é verdade, Paulo? Sim, eu, inclusive, doutora, estou escrevendo um artigo exatamente fazendo um paralelo entre o direito do trabalho e o Cândido Portinari. Interessantíssimo isso. Eles são, basicamente, nascem juntos. O Portinari é de 1903. O direito do trabalho, a gente está comemorando 80 anos da CLT de 1943, mas ele é anterior à CLT. certidão de nascimento, digamos assim, do direito do trabalho é o livro Apontamentos do Direito Operário do Evaristo de Moraes, que é de 1905, baseado em textos que o Evaristo tinha escrito em 1903. então é o mesmo ano também. Incrível. Tem a questão também da paz, o direito do trabalho em 1919, no Tratado de Versalhes que põe fim à Primeira Guerra Mundial, o Anexo 13 cria o IT e fala o seguinte, olha, uma sociedade com justiça social é necessária para a paz. E esse é um tema bastante importante na obra de Portinari. Mas o que eu queria perguntar, e um outro ponto que eu escrevi no artigo também, foi que o Portinari adiantou, quando ele desenha os trabalhadores, ele faz uma denúncia, mas em outros quadros ele faz um clamado pela dignidade do trabalhador, a dignidade do trabalho. E isso adianta a nossa Constituição de 88, no artigo 193, que diz que a ordem social tem como primado o trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Então, esse é algo que eu ainda estou desenvolvendo, mas o que eu queria perguntar é um pouco da relação do Portinari com outros intelectuais, com outros artistas, com Carlos Drummond, com Niemeyer, como que... Portantíssimo isso. Bom, primeiro um comentário sobre essa palavra dignidade, eu acho que essa é uma palavra-chave para chegar ao cerne da compreensão sobre Portinari, porque mesmo quando ele retrata a miséria mais absoluta, por exemplo, nos retirantes, mesmo do que está aqui no MASP, nenhuma daquelas pessoas tem qualquer traço de não-dignidade, mesmo assim, à beira da carência total de tudo, elas estão dignas, estão eretas, como os trabalhadores também, não é? Então, só fazer esse comentáriozinho. Agora, com relação à convivência de Portinari com os intelectuais da época, tem um texto muito bonito de um historiador de arte da Bahia, o Clarivaldo Prado Valadares, que ele fala assim, Portinari participou da elite intelectual brasileira ao lado dos mais consagrados nomes, no exato momento em que todos eles promoviam uma notável mudança na atitude estética e na cultura dos grandes centros brasileiros. Então, eu fiz, inclusive, uma palestra só sobre isso, mas, basicamente, a literatura. São escritores e poetas. O Carlos Drummond de Andrade, inclusive, num depoimento que deu a nós, ele diz assim, Portinari era muito mais amigo de nós poetas e dos escritores do que dos outros artistas. Ele tinha para conosco uma consideração muito especial, ele falando. Então, você tem aí Graciliano Ramos, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Murilo Mendes, José Luiz do Rego, todos conviviam. A minha mãe dava umas macarronadas em casa que não tinha hora para chegar nem para sair. E essa gente estava toda ali discutindo o Brasil, discutindo arte, estética, política, mudo. Isso é uma coisa que a gente infelizmente perdeu com o tempo. Nós viramos um pouco umas ilhas. Nós estamos dentro da nossa ilha. Eles não, eles estavam permanentemente em contato uns com os outros. Nós temos no projeto Portinari seis mil cartas que foram trocadas entre essa gente. E isso está disponível publicamente, sem nenhum tipo de pagamento nem de senha, num site que eu posso mandar o link depois, que a gente chama familiarmente DocPro. O DocPro, você pode, por exemplo, ter uma janelinha tipo Google, se você colocar assim, Graciliano, vai aparecendo um por um dos documentos em que tem a palavra Graciliano. Eu uso isso assim constantemente. Você tem ali mil e duzentas fotografias de época, tem seis mil cartas, doze mil recortes de periódicos, tem 130 horas de áudio gravados do nosso programa de história oral e isso está transcrito, quer dizer, você tem a possibilidade de ver o documento, não só ouvir o áudio. E é uma ferramenta para a escola. As professoras adoram fazer a pesquisa ali e os alunos também, porque você pode pesquisar, por exemplo, assim, você bota peneira e imediatamente se forma uma galeria com todas as obras em que aparece uma peneira. Pode botar qualquer palavra. Eu não sei se vocês já visitaram esse site, a gente pode mandar para vocês os links. E Potinari também foi professor, para mim, a profissão da maior nobreza. E quando ministrava lá na universidade, até propôs, chegou a propor, não é que o ingresso não se restringisse só àqueles de melhor conhecimento teórico, mas também que se abrisse de forma mais generosa a possibilidade de ingresso por pessoas com menos recursos, mais pobres, porque ali se via também e tinha um arsenal de talentos muito grande. esse viés da educação, eu acho que me passou que era muito caro para ele. E eu pergunto para o professor, para o menino, para o filho, João Cândido Portinari, o que era essa convivência com o professor e com todos esses nomes da nossa cultura brasileira que estavam ao seu entorno. Quer dizer, quais são as memórias para o senhor professor daqueles tempos? Olha, só fazendo uma observação sobre a primeira parte da sua fala e que você se refere a Portinari como professor, ele foi professor de uma universidade emblemática, quase mítica, brasileira, que foi a UDF, a Universidade do Distrito Federal. Não Brasília, quando o Rio de Janeiro era Distrito Federal, que foi uma criação do Anísio Teixeira, do grande educador brasileiro, Anísio Teixeira. E essa universidade durou, infelizmente, dois ou três anos só. Porque o Estado Novo, quando chegou ao Estado Novo, houve denúncias de que aquilo era um nínio comunista, essa história toda de sempre. E fecharam essa universidade que tinha como professores, professor de filosofia da arte, Mário de Andrade, professor de música, Vila Lobos, professor de pintura, Portinari, professor de matemática, Lélio Gama. Era um corpo docente extraordinário, absolutamente extraordinário. Nós temos muitos documentos lá sobre isso, sobre essa relação. Agora, não sei se vocês sabem, Portinari era um menino pobre, quer dizer, ele nasceu de uma família de imigrantes italianos e não teve oportunidade de estudar além da terceira série primária. Na época era o grupo escolar. Então, a gente tem lá, ele tinha que ajudar os irmãos no cafezal, ajudar os pais. Ele foi, no sentido da cultura geral, um autodidata. Era profundamente curioso, intuitivo, inteligente, muito engraçado. As pessoas adoravam, ficavam fascinadas, porque ele tinha umas metáforas, umas coisas. Tinha um lado caipira, meio italianado, então ele tinha uma fala assim também com sotaque. Imagina, aqueles intelectuais do Rio de Janeiro se apaixonaram por ele. Era pequeno, de 1,54 m, puxava de uma perna, tinha uma perna sete centímetros mais curta que a outra. Depois passou a usar um sapato ortopédico, mas continuou mancando. Tem umas histórias engraçadas também sobre isso. Mas você me perguntou, Zara, pessoalmente, como é que eu vivi isso? Eu só fui tomar consciência disso muito tempo depois, porque eu era o típico garoto de praia do Rio de Janeiro. A gente morava em Copacabana, em frente à praia. Então, minha única preocupação era jogar futebol de areia. Eu fui em ponta esquerda do Copaleme, que era um time de areia bastante conhecido lá. Pegar onda, na época não tinha prancha, a gente pegava no peito mesmo, a gente chamava jacaré, pegar jacaré, e namorar as meninas, é claro. Então, aquele pessoal que frequentava a minha casa, para mim, não significava nada, absolutamente. Eu vou contar um caos aqui, que vocês vão achar ridículo. É uma vergonha que eu carrego comigo, mas uma vez, eu devia ter uns 14 anos, e eu vinha voltando da praia, devia ser umas duas horas da tarde, e eu entrei pela cozinha e, com muito cuidado, eu abri a porta que dava da cozinha para a sala de jantar. E tinha acabado o almoço, estava aquela gente toda ali, e eu, de repente, olhei para o fundo, na varanda, tinha um cara com o meu violão. Aí eu falei para a minha mãe, esse cara vai desafinar o meu violão, mãe? Ele falou assim, fica quieto, é Vila Lobos. É vergonhoso. Vergonhoso. Mas isso é verdade, não é uma anedota não, aconteceu mesmo. Então, eu só fui tomar consciência de quem era Portinari. Ali no vídeo, vocês viram um pouquinho disso. Quando eu fiz 40 anos, no Dia dos Pais, em que eu escrevi uma carta póstuma para ele. E nessa carta póstuma, que estava exposta, inclusive, no Miss Experience, no ano passado, lá na Barra Funda, na Água Branca, a exposição Portinari para Todos, uma exposição imersiva, digital, fantástica. E estava essa carta lá. E a carta começava com o retrato que ele fez de mim quando eu fiz 20 anos. E o retrato tinha uma dedicatória para o João com a abração do pai. E aí eu dizia assim, olha, se esse trabalho do Projeto Portinari frutificar, porque estava ainda começando, era o primórdio do Projeto Portinari, eu poder dizer para você, para o pai, com a abração do João. Ai, que lindo. Mas não é uma coisa também de foro íntimo só, sabe, Sara? Eu me coloco não como filho só, é claro que também como filho, mas eu me coloco como cidadão brasileiro, que sentiu a necessidade de fazer um trabalho para a humanidade, não só para o Brasil, nesse sentido. Então, eu tenho essa posição um pouco dupla, que sempre, às vezes, foi difícil de administrar isso, porque as pessoas, às vezes, querem ver uma coisa quase freudiana nesse trabalho. e tem esse outro lado social, que aqui eu me sinto muito bem entre vocês, falando da CLT, da justiça social, da própria missão de vocês, eu me sinto assim, como também um guerreiro ali, um trabalhador de braço dado com vocês nisso. Muito obrigada. Sônia, eu estava me lembrando de uma coisa, que por muitos anos eu li uma coisa totalmente errada, que o Portinari era o pintor do Estado Novo, só que ele era comunista. Isso aí, Sônia, foi uma coisa bastante perversa, que teve um impacto muito grande no emocional dele. Ele sofreu muito uma perseguição dos antiportinaristas. Quem trata muito bem dessa questão é a professora Ana Tereza Fabres, da ECA da USP. Ela fez um livro, Portinari, pintor social. Foi a tese dela. E ela desmonta completamente esses argumentos. Eu, quando comecei o projeto Portinari, é claro que eu não convivia com arte e cultura, como hoje, eu estava totalmente na área das exatas. Então, eu senti necessidade de ler um pouco o que estava se escrevendo sobre isso e caiu nas minhas mãos um artigo de uma ilustre professora de história da arte da USP, em que ela dizia assim, todo governo forte precisa de pintura histórica. E aí estava Portinari para responder com os quadros, a primeira missa, no Brasil, o Tiradentes e a chegada de Dom João VI. E ela dizia assim, no final, Portinari assumia o posto de pintor oficial do Estado Novo. Aquilo me chocou de tal forma porque tanto as datas quanto os fatos estavam completamente equivocados. A chegada de Dom João VI foi feita em 1952, fora do Estado Novo, e foi encomenda de um banco privado do Estado da Bahia. O Tiradentes foi encomenda de um colégio particular de Cataguases e fora do Estado Novo, em 1949. E a primeira missa era um caso ainda mais absurdo, porque ele faz a primeira missa em 1948, quando a gente estava exilado no Uruguai, porque o Dutra começou a perseguir os comunistas. E aí eu perguntava, será que a professora de História da Arte da USP ignorava esses fatos e essas datas ou trata-se simplesmente de má fé? E eu me lembro que eu dei uma aula inaugural exatamente na ECA, na USP, em que ela estava sentada ali no auditório e eu coloquei o slide com o texto dela e depois um outro slide com essa retificação. Esse é um silêncio sepulcral na sala. Talvez vocês possam pensar que eu estava sendo cruel, mas eu acho que é uma covardia você atacar alguém que não tem mais como se defender. Ele estava morto, não podia mais se defender. É, me parece proposital. E aqui o nosso professor Paulo, que tenho certeza está me veio assim nas leituras essa nomenclatura que, para mim, me parece muito apropriada o artista do povo. Professor, você que está aqui enfranhadíssimo na vida de Portinari, me fala um pouco sobre isso e sobre o que você quiser comentar. Acha pertinente o que eu tenho certeza que você tem aqui mil perguntas para o nosso professor João Cândido. Perguntas não faltam. Obrigado pelo convite de novo. Esse epíteto de o artista do povo me faz pensar que o Cândido de Portinari era alguém muito talentoso, mas que colocou todos os instrumentos que tinha e que não tinha também a serviço dos seus sonhos. e eu acho que esse exemplo, doutora Sara, é tão impactante, tão bonito, que ele continua vivo. A gente pode dizer que Portinari está vivo hoje entre nós, vindo para cá, a gente passa pela Avenida Tiradentes e vê um mural gigantesco ali de uma releitura do Lavrador de Café, né? Mundano. Mundano, né? Um artivista, ele se reivindica, e ali tratando além do direito, além do trabalhador, de questões ambientais, né? Assim como o nosso direito do trabalho também se abre, foi pensado para algumas questões e ele se abre hoje para direito ambiental do trabalho, né? Para as questões feministas, para o combate ao racismo, né? E isso me deixa muito feliz saber que esse pensador do Brasil consegue ser tão importante atualmente, né? Muito interessante, professor. Eu estava vendo, né? O Mundano, eu tive muito contato com ele, ele representou esse lavrador de café da Enxada como um brigadista que enfrenta os grandes desmatamentos, os incêndios, né? E os pigmentos que ele usou para pintar, essa coisa monumental, era numa empena de um prédio com 16 metros, né? De altura, né? Ele usou pigmentos que ele, vamos dizer, elaborou a partir das cinzas das florestas queimadas, né? Olha que coisa bonita. E o brigadista é uma pessoa que existe realmente, né? Aquele que está representado lá, cujo apelido eu acho uma coisa linda, a curva do vento é o apelido dele, desse brigadista. E essa ampliação que você mencionou, Paulo, desculpa eu estar chamando de você, você se trata com mais formalidade, né? Mas, eu acho que importantíssimo, ontem mesmo eu fiz uma palestra sobre um tema novo para mim, uma coisa que eu só me dei conta recentemente, que é a importância da mulher na obra de Portinari. Eu consegui pesquisar qual a origem dessa importância, né? que está na linhagem feminina da família dele, na avó, na mãe, nas irmãs, nas tias, né? Isso eu consegui delinear de uma forma assim insofismável, né? Você vendo aquilo, você é obrigado, né? A se render a evidência, né? De que a gênese, né? Dessa importância da mulher na obra dele está ali nessas pessoas, né? Então, é uma coisa que abre para muitos lados. A questão do meio ambiente, não somente da coisa do brigadista, mas mesmo os próprios retirantes, né? Os retirantes são fruto de um problema ambiental, da seca, né? Então, uma coisa mais atual do que nunca, né? E mais recentemente, eu fiz um link com os povos originários. Eu me interessei em saber qual a relação de Portinari com os povos originários. E fiz um pequeno audiovisual, que por enquanto ainda está como um rascunho, mas que eu fiquei assim, realmente surpreendido com a quantidade de obras dele que tratam dos povos originários e de uma maneira, por exemplo, a última obra que ele fez, que ele morreu fazendo, ficou aí na acabada, é uma Índia Carajá. E tem uma obra que vocês devem conhecer, que é o Descobrimento do Brasil, que está no Banco Central, em Brasília, e que tem um grupo de indígenas olhando as caravelas chegando. E aí você vê um garotinho, os adultos estão olhando para as caravelas, mas o garotinho está virado para quem olha para a tela, chorando, como se ele pudesse ter uma premonição da tragédia que estava chegando com aquelas caravelas. É uma coisa muito emblemática. Eu não sei se outras pessoas fizeram essa leitura, mas é óbvia. Você olhando, você vê que é isso. E aí eu fui descobrindo muitas coisas, que no final da vida ele fez a série das bailarinas carajás, que é um mergulho profundo na arte indígena brasileira. Então, realmente, são muitas as portas aí. E esse acervo, professor, nós estamos falando, me parece, o senhor referiu cinco volumes, nós estamos falando matematicamente de quantas obras? Quer dizer, qual era essa, me parece uma produção quase que incessante. Quando nós começamos o projeto, nós queríamos ter uma ideia de quantas obras ele teria produzido. Nós entrevistamos algumas pessoas da família, minha mãe, o Bianco, que era o auxiliar dele da vida toda. E nós chegamos à conclusão que ele produzia uma obra a cada três dias, incluindo grandes murais. Isso regularmente, em média, durante 40 anos. Então, você fazendo a conta, dá mais ou menos cinco mil obras. Nós levantamos cinco mil e quatrocentas até agora. Então, cinco mil e quatrocentas obras. É uma produção... Nossa! Ele era um... realmente um... Ele dizia para minha mãe assim, olha, você não me chama para almoçar, por favor, enquanto a comida não estiver na mesa. Não queria perder aqueles minutos ali. E esse nosso comunista, que tanto nos honra, qual que era a fé? Fé religiosa? A fé humana, era um Deus, era o olhar humano para o outro, fé religiosa. Eu acho que a chave para essa questão é a palavra compaixão. Não tanto no sentido português, a palavra que remete à piedade, remete à pena, mas no sentido anglo-sacção, compaixão, a empatia, com a dor do próximo. Eu acho que era essa a coisa que motivou tudo o que ele fez. isso, não é? Isso é muito importante. Já estamos aqui caminhando, porque poderíamos e queremos ouvi-lo por horas a fim, mas também não quero aqui sobrecarregá-lo e a nossa querida doutora Maria. Mas, Sônia, a sua pergunta final neste momento. Seriam tantas que eu pensei que eu escolhi a última pergunta. Eu acho uma coisa que eu venho pensando, e como eu trabalho nessa parte de direitos autorais, o que ele começou a falar é que ele viu que o pai estava sempre esquecido. E o que a gente tem visto com muitos outros artistas que não tiveram a sorte de ter um filho como o João Clêndon, é que estão sendo esquecidos. Porque começam a brigar entre si ou começam a se preocupar mais com remuneração do que com divulgação, e eles vão sumindo. Então, eu acho que todo esse amor que ele colocava na obra, que ele colocava na vida, eu acho que ele colocou no filho também. Você demorou para perceber, até porque quando a gente é criança, é adolescente, é muito jovem, a gente não enxerga o que está na nossa frente. E eu acho que você enxergou e você herdou esse amor também e que a gente sente naquilo que você faz. Você largou a matemática, que era a sua profissão, e certamente a sua paixão também, por esse lado tão bonito. Você mencionou uma coisa importante, Sônia, que é esse esquecimento em que podem cair nossos grandes pintores. escritores também a gente tem visto isso. Tem uma questão que você conhece bem, que já foi objeto inclusive de workshops com a Maria aqui, que é a questão da falsificação das obras. Porque se você tem um pintor que é muito falsificado, por exemplo, tem muitos, o Salvador Dali, outros, mas aqui no Brasil nós tivemos casos assim. A obra dele começa a ser questionada. e nós sabemos que na estrutura jurídica brasileira não há uma proteção efetiva, nós já falamos sobre isso. Por exemplo, citar uma coisa bem concreta, chega uma pessoa lá na PUC, no projeto Portinari, com uma tela, diz assim, eu quero que vocês autentiquem essa obra. Aí o pessoal da área de acervo do projeto diz, mas essa obra é falsa. O sujeito vai embora com aquela obra e vai enganar uma outra pessoa em algum lugar. Você não tem o direito, como em outros países, de apreender aquela obra ou até mesmo de destruí-la para que ela não venha... É, aqui não tem isso. Eu posso me manifestar com a mão. Eu gosto muito de arte, mas sou advogada. Não vai ser. Não vai ser. E eu fico encantada porque a demonstração e essa apresentação das obras do seu pai, elas fazem uma visitação, uma revisitação da história do Brasil, ao sentimento brasileiro, aos problemas sociais que nós continuamos a ter. então falar sobre as obras é falar sobre o danço de hoje. E está muito evidente isso. Nós continuamos com a fome em outra dimensão. Nós continuamos com o exagero da relação de trabalho em outra dimensão, com outros aspectos. Nós continuamos com problemas sociais gravíssimos. Eu continuo comunista. Sim. Ser comunista é o meu amigo. Como seu pai, tudo isso. Continue até o seu último respiro a defender a causa do seu pai. E eu agradeço imensamente para toda a classe, para toda a advocacia, mas vá até o último respiro. Muito obrigado. Eu tenho essa intenção de fazer que Deus me ajude. Estou com 84 anos. Então... Você mencionou ser comunista. Tem um fato que acho que caiu no esquecimento, que muita gente questionou por maldade, por intrigas, que o Portinari teria deixado o Partido Comunista a partir de um certo momento. E, vamos dizer, o testemunho mais eloquente de que isso é falso é saber quem fez o discurso fúnebre ao pé do caixão de Portinari, que ninguém sabe. Você talvez saiba. Foi Carlos Marighella. Carlos Marighella. E o caixão, a alça do caixão, segurando a alça do caixão, iam três pessoas que você não veria nunca juntas em nenhuma ocasião. O líder comunista, Luiz Carlos Prestes, o líder anticomunista, Carlos Lacerda, e o presidente, Juscelino Conchete. Gente, é muito interessante. Nós temos as fotos desse momento. É. Agora, deixa eu acrescentar uma coisinha que me ocorreu agora, mas que eu acho importante. Nós aqui, acho que temos, nós comungamos, né, da mesma convicção de que Portinari devia ser ensinado para as crianças nas escolas. Sim. Não é. Lá na Itália, na região norte da Itália, há dois anos atrás, foi promulgado um decreto tornando obrigatório o ensino de Portinari, e todas as escolas de ensino médio do Vêneto, que é a região norte da Itália, né? Isso é uma coisa que a gente poderia também ter. Sim. E faremos. Vamos fazer isso através da nossa OAB. Vamos lá. Alcenio, da próxima reunião do Conselho da OAB, vamos encaminhar esse PL aqui para fazer. Vamos. Vamos. Então, já está aqui. Professor, fale que estava aqui nossos juízes do trabalho, pode fazer a sua colocação e a sua pergunta. Primeiro, é um prazer conhecê-lo. Eu também fiquei emocionado pela pergunta sobre o histórico do país, independentemente de pensamentos políticos, ideológicos, faz parte disso. Também conheço bem a região, minha mãe é de Rio Grande, é preto, Pertinho, alta, homogêna. da região onde nasceu Portinária, então, sempre tive essa passagem de conhecimento, pelo menos, de um grande artista brasileiro que tinha nascido ali. Mas, eu acho que uma coisa que nós temos que pensar hoje em dia, além de ensiná-lo na escola, sem dúvida nenhuma, é um pensamento que tem que, eu acho, prevalecer. eu queria saber, eu acho que uma pergunta muito importante, no que diz respeito, as próprias pessoas da família, depois desse reconhecimento que foi se dando mais ainda ao Portinária, como, além de ti, ou as outras pessoas encararam isso e levam isso no que diz respeito a essa eternização da aula? Então, a pergunta é muito oportuna, porque eu tomei café da manhã hoje com a Angélica, a Fabre, minha prima, que é a diretora do Museu Casa de Portinária lá em Brodowski. Ela, há 30 anos, tem uma devoção impressionante ao trabalho, criou uma equipe extraordinária lá e eu queria aproveitar para convidá-los a não perder essa oportunidade de conhecer o Museu Casa de Portinária em Brodowski. É uma experiência transformadora, inesquecível de emoção. É um museu singelo, Museu Interiorano, que era a casa dos meus avós. Eu passei minha infância ali praticamente, eu passava quatro meses por ano ali. Então, não é tão longe assim, quer dizer, a estrada é maravilhosa, é três horas até Ribeirão Preto e Brodowski fica 20 minutos de Ribeirão Preto. E ainda tem um bônus, que é visitar Batatais e a Igreja Matriz de Batatais tem a maior obra sacra de Portinário. Então, você, ao mesmo tempo, mata dois coelhos de uma cajadada só. Bom, antes, por favor, nossa conselheira, a sua explicação aqui foi emocionada. Muito obrigado. Na visão do seu, do Cândido de Portinário, qual é a obra que ele mais gostou de fazer e na sua visão, qual é a obra? Guerra e Paz, ambos, eu também. Guerra e Paz. Tem muitas, né? É que nem você perguntar para uma mãe qual filho que ela gosta mais. Mas a Guerra e Paz é sem dúvida... É a grande síntese de tudo que ele quis expressar na vida dele é a Guerra e Paz. É profundo, né? Ele declarou isso. Hein? Ah, ele declarou isso. Eu só quero acrescentar, só me manifestar o seguinte, eu amo história. Eu sou uma pessoa que cresci com meu pai contando histórias e nos colocando a história real do Brasil e não a que contavam na escola, né? Nos bancos escolares. E hoje, eu quero agradecer Sara pelo convite. Eu retornei aos meus... A ver meu pai me contando, não... Meu pai era um pouco mais velho que você, de repente. Impossível. Eu estou com 84. Assim, a emoção que me toma e me tomou. Só tenho a te agradecer. Eu que agradeço. E uma coisa mais emocionante ainda é a mim, desconhecia, sabia do nosso querido... Ai, gente, estou emocionada. Perdão. Imagina. A emoção me toma. Do nosso querido... engenheiro, arquiteto... na Pampulha. É Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Pensei no Oscar. E Cândido como comunista. Sabe, isso... Nesse momento que estamos vivendo política, a política como está no nosso país, isso é de extrema importância ser dito de uma forma pública que possam todos aqueles que tiveram os ouvidos tapados, que destampem e conheçam que gênios é que são comunistas. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço de coração. Eu vou agradecer aqui a nossa CLT, a CLT que ganhei aqui da doutora Eliana Saad, que é a nossa Escola Superior de Advocacia ganha da família Saad, ela que está na 53ª edição. Eu fiquei emocionadíssima em receber a CLT porque realmente a nossa vida, o nosso esteio está nessa legislação social. Muito obrigada, viu, Eliana? E por favor, pode falar. Eu quero agradecer a esse momento e nesses pontos, como falou o Semir, primeiro a Sara, que também representa essa justiça social. E aí o meu, daí o meu avô, estamos falando de famílias, o meu avô, carinhosamente, era um jurista que a primeira edição foi em 68. E eu não entendia o que era ser um humanista. Ele não se definia como um socialista porque ele estava engajado no, vamos dizer, em escrever. Mas sim, tinha toda uma preocupação social. Tanto que a CLT, Saad, que veio sendo atualizada até os 88 anos, então, muito me lembrou do continuário, o quanto a pessoa faz isso com um desprendimento. e hoje a minha mãe com 82 anos também prossegue como revisora da CLT da arte. Então, o que fica assim, nós, num momento tão especial, estamos na OAB, nós advogados, trabalhamos com as transformações sociais. e que esse contato da arte, dentre os livros dele, havia a sessão de arte e certamente estava a de Fortinato. Então, é muito, o que nos toca é assim, o mundo muda. Por que meu avô conversava comigo, que éramos colégio? A preocupação dele social era o artigo sétimo que fala da automação. Como que nós seríamos, se seríamos ou não substituídos? Isso ele estava com 80 anos. Então, eu vejo assim que artistas, assim como nós, como estamos envolvidos em estudar, temos preocupações e noto que a veia não, a veia da técnica, não vai nos pegar. E agradeço a Sarah por todo o carinho e a família também. Vai continuar. Não temos uma fundação, mas temos a CLT Saad e acreditamos nesse futuro. E eu falo muito a respeito da tecnologia. Então, assim, o meu avô, como eu era mais jovem, tive muito contato. Então, qual que era a preocupação? Eu só para também falar um pouco. A preocupação na época de 68, depois de 77, que eles estavam na Fiesp, era como encarar uma forma de agonia. de agonia de agonia surgir uma inteligência não biológica superior às inteligências biológicas. E ele faz uma análise com um grupo de cientistas. No final do livro tem umas 40 páginas de referências científicas. Essa análise leva a prever que isso vai ocorrer entre 2030 e 2040. E que aí ele demonstra que a medicina e a ciência, em geral, vai fazer assim. inclusive o subtítulo do livro é muito curioso, é Viva o Suficiente para Viver para Sempre. Porque ele diz o seguinte, se você chegar até 2030, 2040, você vai ter uma extensão de vida saudável extraordinária. Mas não é um livro assim de science fiction, não, é um livro científico mesmo. É fascinante. e isso toca naquilo que você mencionou no início de o que vai acontecer com legiões de trabalhadores que vão ser substituídos por essa inteligência artificial. Vai haver uma transformação social que a gente não consegue nem prever nesse momento. Verdade. Doutora Lorena, que é a nossa juíza do trabalho e da Escola Judicial do TRT2, pois não. Obrigado. o cano proporcional tiver que vir, talvez ele estivesse observando os mesmos pés descalços vermelhos que se misturavam a terra com os nossos pés descalços na cidade utilizados em tantos trabalhos informais e linguários. E parabéns a Sara, parabéns aos professores porque trazer essa interface nesse mês que a gente comemora os 80 anos que a gente que é o instrumento que a gente mais utiliza na justiça do trabalho para mim é um especial. Desculpa, gente, que para todos nós da área trabalhista o que a gente não trabalha nada mais é do que o que eu tenho buscado. Claro. Desculpa. Você falou na Terra Vermelha tem uma coisa que é muito tocante, muito comovente, né? Eu, quando vi as coisas que meu pai me deixou tinha um saquinho de papel assim e dentro tinha três pedaços da terra de Brodowski, da terra vermelha. Inclusive tem um poema dele no fim da vida já, ele foi, ele tentou visitar um dos artistas que ele mais gostava que era o artista alemão Mathias Grunewald que fez um Cristo maravilhoso que está no museu em Colmar na Alemanha, quase na França, né? Só que ele chegando lá o museu tinha fechado. Ele tentou negociar com o vigia, mas houve aquela rigidez e não deixou entrar. Então ele viu o Cristo do Grunewald pela fresta da porta e fez um poema em cima disso. E no final ele fala assim, penetrei os mesmos subterrâneos que penetrastes. Levei-te a poeira vermelha do meu povoado, era só o que eu tinha. É lindíssimo esse poema. Eu convido vocês a visitarem a exposição do Portinari que está acontecendo agora na Galeria Gênesis Boa, que fica ali no Jardins, na Galeria Frente, perdão. Fica na Rua Mello Alves 400, porque eles conseguiram reunir mais de 100 obras originais do Portinari. E o curador é um grande historiador de arte, um grande crítico de arte, que é o Jacob Lintovitz. E ele escreveu um texto magistral no catálogo em que ele cita esse poema do Grunewald. Eu sugiro que não percam, porque é uma exposição realmente dificílima de encontrar, de reunir tantas obras. Vocês sabem que mais de 95% da produção de Portinari está em coleções privadas. Está inacessível ao público. Isso é outra questão que o projeto Portinari se debate com isso há muitos anos. por favor, doutora. Nossa colega, doutora Maria, professora da ESA, inclusive. Nossa professora, a quem agradeço, agradecemos muito também pela parceria, pelo apoio de sempre. Eu quero dar um, complementando a pergunta, a comentária da Sônia, o professor, e o professor, e sobre o trabalho do projeto Portinari. eu concordo com a Sônia no sentido de que o João herdou também o amor, a dedicação, a genialidade do pai. E o projeto Portinari, o sucesso do projeto Portinari, o projeto de arte, chegar a durar 44 anos no Brasil, e os projetos já viram de pibes na mão, mendigando, patrocínio, etc. Bom, um é, também, respondendo ao, o professor, o João é um único, então, já eliminou... Uma questão. Obrigada, a sucessão. A outra coisa, é que, o projeto Portinari, ele foi pensado por uma cabeça de um cientista, de um matemático. Ah, é verdade. Então, eu não estou menosprezando quem trabalha na área da cultura e na área de humanos, é claro que não, porque é verdade, mas, uma pessoa que não tivesse essa formação, não teria pensado em coisas que hoje em dia são fundamentais. Por exemplo, quando o pesquisador ia fotografar a obra e depois fazer a ficha de catalogação da obra, espalhada pelo inteiro, o João recomendou, olha, a descrição da obra na ficha tem que ser da esquerda para a direita, como se você estivesse descrevendo para um cego, sem juízo de valor. Então, do lado esquerdo tem um urubu, voando, tem um suvelho, etc. Quando surgiu a informática, que é um projeto continuário da mesma idade dos computadores, do microcomputador, né? Então, surgiu o hiperterço, aquelas descrições foram colocadas de uma atrás da outra. Aí hoje você pode fazer as dúvidas. Uma pessoa da minha área, da nossa área, a gente não teria pensado sobre isso, mas ele já está pensando, já está pensando de como preservar a cor. daqueles slides, porque você não teria como um... Então, eu acho assim, além da dedicação, obviamente, ele tem, ele, a cabeça do, de como preservar aquilo, é a cabeça de uma pessoa organizada. Então, eu fui pensando em coisas que hoje em dia, por que que o Google Arca, o programa falou que o banco de dados do projeto continuário é o mais complexo que ele já tiver em todas as instituições de multidão de dados. É o projeto continuário. Justamente por causa disso. Dessas minúcias que a pessoa quer, né? Então, eu só queria... Maria, me permite complementar uma informação que eu acho importante. Quando, por que que surgiu essa intenção de fazer a descrição de cada obra? Porque um dos catálogos ressonês que nos inspirou quando a gente começou foi o catálogo do pintor americano Jackson Pollock, que tinha acabado de ser publicado pela Universidade de... Agora estou me esquecendo se era Princeton, uma grande universidade americana, né? E ali, você tinha, inclusive, um paralelo conosco, que nós estávamos também na universidade, né? E eu notei que no catálogo do Pollock, em várias páginas, tinha um retângulo em branco. E aí, o verbete era assim, esta obra da qual se perdeu toda referência visual está citada na carta tal. E aí, eu fiquei com medo que isso pudesse acontecer com o Portinari. E eu falei, como é que nós podemos fazer? Vamos fazer uma descrição que seja objetiva, que não seja subjetiva, que não seja descrição de um crítico de arte. É como a Maria falou, descrever para um cego o que ele estaria vendo. ali, né? Então, tem descrições que têm quatro páginas para obras mais complexas, como o painel Tiradentes, por exemplo. E eu não sabia que isso iria gerar a possibilidade de você buscar elementos, como eu falei, uma peneira no conjunto das obras e encontrar imediatamente. Porque você coloca num documento Word todas as descrições, uma depois da outra, aí surgiram ferramentas de busca, que nem o Google. Então, você bota assim, peneira. Aí, o software vai varrendo todas as obras. Cada vez que encontrar a palavra peneira, separa aquela obra. Só que isso é instantâneo. Então, você botou aquilo. Isso é uma festa na sala de aula, para as professoras, para os alunos. Você bota assim, eu quero ver cangaceiro, qualquer coisa, um chapéu, a lua. Imediatamente, aparece a galeria onde tem aquele elemento. E tem também a questão da digitalização das imagens. Muito antes da gente pensar nisso, nós já tínhamos procurado um livro de fazer perfis sociais para digitalizar e preservar cores na aula e visuais, porque você não tem como recotografar tudo isso. São mais de 5 mil horas. Pensando, tem outra questão que... Quer dizer, então é um projeto bem pensado, estruturado. ... cultural, mas que usa extremamente a ciência e a tecnologia. Aliás, João podia contar como é que começou o projeto? Ah, por favor. Conta a história da FUNARTE aí, faça alguma coisa. Eu não sei se o pessoal... Queremos, lógico. Vocês não estão cansados? Não, de jeito nenhum. A gente estava um pouco intimidado, eu vou confessar aqui, de explorar, explorar aqui o professor. Mas, já que a doutora Maria nos permitiu, mas... É um prazer estar com vocês. Não, o que a Maria se refere é que quando comecei o projeto FUNARTE, ele tinha que ser viabilizado financeiramente. Eu falei, bom, o que eu faço agora? Eu tinha que contratar uma equipe, tinha que ter um espaço, tinha que ter equipamentos. Eu falei, eu vou procurar FUNARTE. porque me parece óbvio que o órgão que cuida da arte do governo é a FUNARTE. E na FUNARTE tinha um departamento chamado KINAP, Instituto Nacional de Artes Pláticas. Eu falei, é ali? Então, fui procurar a pessoa. Nós estávamos em agosto de 78, o projeto começa em abril de 79. Em agosto de 78, eu fiz essa visita e comecei a falar qual era o projeto. Sabe quando você, de repente, está olhando para a pessoa e você vê nos olhos dela que ela desligou. Aí me deu aquele apito, eu falei, mas eu vou continuar falando. Aí falei, aí me interrompeu e disse assim, olha, seu projeto é muito interessante, mas volta no ano que vem, nós estamos sem formulário de pedido de auxílio. Eu nunca vou esquecer isso. Aí isso foi uma virada também no processo todo que eu falei, então eu vou procurar o meu pessoal de ciência e tecnologia. E aí fui na FINEP, que era a financiadora de estudos e projetos, que era uma agência de fomento de ciência e tecnologia. E estava na presidência da FINEP um homem extraordinário, eu chamo sempre de pai do projeto portuginário, doutor José Pelúcio Ferreira. Começou como contínuo do BNDES, lá de Minas, de Baipendidos, de Minas, uma pessoa extraordinária. E quando eu sentei na frente dele, eu comecei a falar, disse, pode parar, nós vamos apoiar. aí eu cheguei à conclusão que tem dois tipos de pessoa no mundo, aquelas para as quais você não precisa falar nada e aquelas para as quais não adianta falar nada. muito interessante. E o senhor, antes de eu passar aqui para a pergunta final do doutor Paulo, eu ia fazer essa pergunta, mas o senhor já se adiantou, mas gostaria que o senhor pudesse nos detalhar um pouco melhor. Nesses tempos em que a questão da mulher, e nós temos aqui a nossa conselheira, Cláudia Luna, também que é uma ativista de combate a todo tipo de mitogênia e discriminação social e racial, assim como todas as colegas aqui, se eu puder contar um caos, um episódio, ou adensar um pouco mais o que é a mulher na obra e no conceito, na concepção de Cândido Portinari. Eu me lembro de uma história, por exemplo, que ele conta no diário de infância dele, que ele fez no fim da vida já, que quando ele estava na escola de Betoza, como estudante, perguntaram para ele assim, mas você não pinta no feminino? E ele respondeu assim, que é isso, o que a minha avó ia dizer? Aquela força, o respeito que as mulheres inspiraram nele. Isso foi toda a vida. E também, minha mãe, minha mãe foi um braço forte da vida de meu pai. Meu pai não sabia dirigir carro, não sabia assinar cheque, não sabia vender quadro. Ela fez com que a única preocupação dele fosse pintar. Tanto que, na exposição do ano passado, aqui no Miss Spirits, tinha todo um espaço, que era um corredor assim, dedicado a ela. Foi a primeira vez que se fizeram uma homenagem a ela. Olha, que interessante. Mas também, também, a presença da mulher. E a sua avó, que nasce uma força, porque comercializava a Manda, não é? Ah, sim, claro. A avó dele, a avó materna dele, era uma mulher assim, se você olha para o retrato dela, você chega a se assustar com a expressão severa. Uma pessoa de um grande vigor, inclusive físico, porque ela foi a pioneira e fazia o comércio da manga em Jardinópolis. Ela colhia as mangas e encaixotava as mangas. Vários quadros de meu pai representavam ela, debruçada, no caixotinho, pondo as mangas, e depois ela saía na charrete dela vendendo as mangas por toda a vizinhança lá. Mas tem uma outra coisa que ele conta no álbum de França, que ele diz assim, nós tínhamos de cinco a oito anos e cada vez que nós íamos atrás de nós, ela nos recebia com um avental que tinha bolsos de um metro de profundidade. Acho que é um pouco de exagero. E nesses bolsos tinha bala, cigarro, um cacho de flor para a gente e um cálice de ferner. 400 reais. Você imagina que figura era essa? Uma amazona. Que força, né? Que... Para o resto da vida. É isso que é importante. Sem dúvida. Professor Paulo, a quem eu também quero agradecer, ele que é mestre, doutor, pela USP e tem realmente um conteúdo e um legado extraordinário e que eu não sabia, foi uma coincidência assim, praticamente, tem a prática dele estar escrevendo justamente um artigo sobre Cândido Portinari e eu estou muito feliz com essa parceria e com esse apoio. E por isso eu quero te congratular e quero pedir para que encerre aqui com as suas colocações e com a pergunta para o nosso professor e agradecer muitíssimo também a querida Sônia por estar aqui. Muito obrigado, Sarah. É um prazer muito grande estar nesse espaço, estar na companhia dos doutores, das doutoras e estar na sua presença sempre minha eterna presidenta da arte. eu fico muito feliz. Professor, tem uma história do Cândido Portinari que eu não sei se é verdade, que na primeira vez que ele foi, acho que fez uma exposição só dele em Paris, em 1946, o Duque de Windsor estava lá, viu a exposição, gostou, chamou seu pai e falou olha, muito legal a exposição, mas o senhor tem algum quadro de flores? E aí ele teria respondido flores não, só miséria. E aí... Essa história, eu não poderia afirmar que é verídica, sabe professor? Eu procurei na documentação, pesquisei, não encontrei nenhuma evidência disso. Isso pode ser algo que pode ter tido um pontinho, por exemplo, o príncipe de Gales pode ter estado lá, pode até ter se dirigido a ele, mas eu tenho a impressão que houve uma manipulação aí para ridicularizar o príncipe de Gales, eu não sei se seria justo, eu não tenho como confirmar isso. Eu acho que teria a sua mãe falando sobre isso. Não, não acredito mais. Essa pergunta é boa, hein? Mas eu me lembro de outra... A divergência, abriu a divergência aqui, fala aí. Eu me lembro de outra vez em que ele expôs, acho que foi aqui em São Paulo, e tinha um quadro, que foi o primeiro quadro deles de denúncia de desigualdade, de injustiça social, que chama-se Os Despejados, que é uma família muito pobre à beira de uma ferrovia, assim. E no fundo tem um morro, eu acho que para suavizar aquela tragédia toda, ele fez um burrinho azul lá nesse morro. E recebendo as pessoas na expulsão, ele estava lá, chegou para ele um senador que era muito conhecido por ser uma pessoa muito agressiva, muito boquerroto, assim, né? E chegou para ele e disse assim, ô Portinari, onde é que você já viu um burro azul? E Portinari, que tinha aquela coisa caipira, esperta, né? De resposta muito rápida, né? Ele disse assim, olha, você tem razão, eu nunca vi um burro azul, mas já vi muito burro o senador. Ele era assim, ele era na lata, né? Estava na lata. Olha, é uma honra, realmente, para a nossa Escola Superior de Advocacia, que é a maior escola de advocacia do Brasil e do mundo, recebê-lo nessa abertura dos eventos em comemoração aos 80 anos da nossa legislação social, da nossa CLT, da nossa consolidação das leis do trabalho, que, não obstante, tem 80 anos, está muito nova, porque, ao longo de todo esse período, e é importante que se diga que se disfarçam mitos, como, por exemplo, de que está baseada na Carta do Lavoro, isso é uma liberdade, e o nosso professor Jorge Sotomayor muito bem fala sobre isso, a CLT, ela vem se atualizando ao longo de décadas, através da advocacia com as suas teses apresentadas, que formam as jurisprudências e que dão aso a novas normas. Então, ela progride, ela está moderna, ela está atual e mantém alguns artigos da origem, que são aqueles artigos estruturais da veia social das relações de trabalho. Então, é uma legislação trabalhista que muito nos honra e nos invadece citê-la e que é realmente uma estrutura para a nossa justiça do trabalho. E quando temos uma pessoa da expressão do professor João Cândido Portinari, que comparece à nossa escola superior de advocacia da UAB São Paulo de forma graciosa, sabemos da sua agenda repleta, né, de todos os seus compromissos e o faz com essa generosidade, realmente é algo que nos emociona demais, é um registro histórico da nossa escola superior de advocacia. Quero fazer um agradecimento especial à doutora Maria também por essa parceria, esse apoio que não é de hoje, aliás, quero registrar e assim dar início a esses eventos que são da maior importância por um Brasil melhor, por relações de trabalho mais dignas, por trabalho digno, outro dia nós tivemos, nos deparemos com uma notícia de um robô que desmaiou, vamos dizer assim, após 20 horas de trabalho e por muitas vezes alguns empregadores realmente impingem esse tipo de trabalho indigno porque ainda hoje nós temos trabalho análogo de escravo à escravidão e não nos rincões do país, mas aqui mesmo no nosso estado de São Paulo, muito aqui perto. Então, muito obrigada professor por tudo, por esse momento que nos enobrece e nos honra a todos. Muito obrigado. agradeço e a todos. Obrigada. E aí